Música Desde que você se for A saudade me corrói de dentro pra fora De tristeza o meu coração só chora Você foi embora Eu não vou suportar viver neste mar De moça, por favor Será que vai voltar? Será que vou te ter aqui com o sol? Novamente A dor e a saudade me deixou doente Por favor, nossa Amor, nossa Eu não vou suportar a falta de você Do meu lado A casa está vazia E a solidão foi o que sobrou pra mim Será que vai voltar? Será que vou te ter aqui com o sol? Novamente A dor e a saudade me deixou doente Por favor, nossa Amor, nossa Amor, nossa Desde que você se for A saudade me corrói de dentro pra fora De tristeza o meu coração só chora Eu não vou suportar Eu não vou suportar viver neste mar Eu vou te amar Por favor, volta Por favor, volta Amor, nossa Será que vai voltar? Será que vai voltar? Será que vou te ter aqui comigo? Solamente A dor e a saudade me deixou doente Vá, vovó Vá, vovó Vamos, vovó Vamos, vovó Vamos, vem ao meu